Ah, Caribe, Caribe, Caribe nada, Caribe aqui ó, Patagônia, isso é Caribe Caribe, 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 Caribe Caribe, Caribe, Caribe Caribe, Caribe, Caribe Caribe, Caribe, Caribe Caribe, 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 Caribe Caribe, 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 Caribe Caribe, Caribe, Caribe nada, Caribe aqui ó, Patagônia Caribe Isso é Caribe Que loucura, aqui é um degrauzão sinistro Música 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 Quebradinhas né, porque a Rota de Sete Lagos É uma rodovia que tem vários Lagos na beira, mas se você desvia Até tem outros Outras lagos, a gente só Entrou num lá que a gente foi visitar E aí até depois eu descobri Fui ver ali pelo Serial Trippers Que o mais bonito eu não fui ver Que é a Vila Trafu parece Até tem uma desculpa pra voltar lá né Vila Trafu Mas aí chegamos em Bariloche Era domingo ou segunda Não sei, daí eu já me perdi No calendário também Mas em Bariloche extremamente cheio Cheio, cheio de gente E aquela coisa de cidade turística Então vamos dizer assim, se São Martinho de Los Andes Era canela, Bariloche é Gramado, então Socadíssimo de gente A gente só fez uma visitinha rápida, rodou por dentro da cidade E tal, bababá Mas meio que não era a nossa vibe, a gente queria Talvez um pouco de ansiedade Eu não sei o que, mas a gente queria chegar no fim do mundo A gente queria descer até Ushuaia Então a gente meio que Ficou umas duas, três horas em Bariloche Mas a gente seguiu o barco e foi adiante Eu sei que ali até Akel Akel dirigiu Passamos por Bariloche Agora estamos aqui Dona Fonseca Primeira dama dirigindo No filé mignon do rolê Rota 40 Saindo de Bariloche E sentindo o fim do mundo Uma das estradas mais famosas Do sul do mundo Rota 40 Ela dirigiu no filé mignon da rota 40 Que era a parte mais bonitinha E nessa a gente passou o batido por El Bolson Eu não conhecia E depois eu fui descobrir pelo Everton Polly Ele dá uma procurada aí no Instagram E ele tem alguma coisa aqui no YouTube também O cara picou a... Picou a Patagônia inteira No trekking agora Na mesma época que eu estava lá Ele picou a Patagônia inteira Fez trekking para todo lado Acho que Não sei se foi 400 ou 500 km de trekking Só para o lugar que ninguém vai Inclusive o El Bolson também Que a gente passou E ele ficou uns dias ali E aí a gente foi adiante El Bolson E aí passou batido E aí depois a gente foi sentido E aí E aí E aí E aí E aí É, aí nessa passada que a gente passou o batido de El Bolsón, era um trecho bem grande de deslocamento que a gente queria chegar em El Chaten e El Calafate. Só que não ia conseguir chegar num dia. A gente parou numa cidadezinha, pousada, não tinha muita estrutura, não tinha nada. A gente jantou e acabou dormindo no carro. E eu sou uma pedra, né? Eu caio na cama, no colchão, onde quer que seja, eu durmo e acabou. Pô, se a Raquel esse dia passou o trabalho, porque ela já não dorme muito bem, e aí começou a esfriar, começou a chover, ela queria ir no banheiro e não se tocou que o posto de gasolina da gente estava, o banheiro estava aberto. E foi um apuro, foi a noite mais complicadinha ali. E foi, é aquelas noites que, cara, a verdade tem que ser dito. Não acha que viagem é só alegria e maravilha, porque tem os perrengues mesmo. Nesse dia nós chegamos a brigar, que eu cheguei a botar no GPS casa e estava voltando embora. Mas depois se acalmaram. Se acalmaram, eu me acalmei, ela se acalmou e a gente seguiu o viagem de boa. E a gente seguiu mais um tanto, até que nós chegamos numa cidade, no meio do caminho ali, que, caramba, eu estou com sérios problemas. Era Paradur Ruta 40. É uma cidade bem legal, porque ela era muito longe de tudo e meio que a cidade quase que só funcionava à noite. Porque todo mundo que está viajando na região, meio que parava ali para dormir, para poder continuar a viagem. Só que chegava sempre tarde. Então, os restaurantes abriam mais tarde, as comidas ficavam até mais tarde. A Argentina já é curiosa por si só, porque assim, eles abrem o comércio. Alguns abrem às 8, a maioria, às 10 da manhã. O trabalho está em meio dia, uma hora da tarde. Fecham e eles levam a sério a sexta, que é o descanso depois do almoço. Então, eles só voltam a abrir o comércio lá pelas 4, 5, 6 horas da tarde. E aí, eles trabalham até horas que quiser. Então, do meio dia, às 4 da tarde, esquece, tu não acha quase nada aberto. Posto de gasolina, óbvio, né? Mas comércio, em geral, tudo fechado. E aí, nessa cidade, então, eles meio que funcionavam até tarde. Achamos um hotelzinho, um hotelzinho bom. Cama de solteiro até, que foi o que sobrou para nós, mas estava, assim, espetacular. Pagamos para a mulher lavar roupa para a gente, que a gente já estava precisando de roupa limpa. Tranquilaço, numa boa, a mulher lavou tudo para nós. E aí, a gente descansou. No outro dia, seguimos o barco, seguimos a viagem. E aí, para vocês terem ideia, nesse rolê todo, a gente já estava 8 dias na estrada, 9 dias na estrada. E aí, a gente foi, então, sentido...